E agora, Covil de Monstros com Tadeu Terra. Ha! Estamos no ar com mais um Covil de Monstros. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso querido programinha podcast sobre esculturas. Beleza? Primeiro recadinho do Covil. Se você ainda não curteu a página do Covil de Monstros lá no Facebook, por favor, dê essa moral lá pra gente. Quais as vantagens de você saber, além de você saber que todos os monstros já passaram pelo Covil, você ouve primeiro o programa, olha aí a vantagem. Então, urta lá a página do Covil de Monstros lá no Facebook, por favor. E se você ouve os nossos queridos programas aqui, os seus agregadores de podcast, por favor, se for possível, avalie a gente nessas plataformas. Isso ajuda muito a gente a continuar aqui com o nosso querido conteúdo, certo, pessoal? Então, se você ouve os agregadores de podcast, nos avalie, certo? Valeu, pessoal, obrigado. E hoje eu entrevisto o Fábio Paiva, monstrão que já esteve aqui no Covil, se não me engano, no episódio número 5. Olha aí. Monstrão, já desde lá, acho que foi o primeiro programa que a gente fez com alguém que estava muito longe. E esse talvez seja o mais bom, porque o Fabião está lá na Nova Zelândia, trabalhando na Ueta. Olha aí que beleza. Ele já estava trabalhando na Ueta. Ele conta para a gente o tipo que saiu da Ueta Digital e aí ele entra na Ueta Workshops. Ele conta um pouco para a gente qual é a diferença entre as duas empresas e os projetos que ele está fazendo lá. E, cara, aí que papo. O Fábio é um cara, assim, muito inspirador. Vocês vão acompanhar aí. Ele tem uma questão muito filosófica sobre a arte dele e o que ele busca nos projetos pessoais. Mas, cara, então o papo está muito interessante. Espero muito que vocês aproveitem e te extraiam o máximo desse papo, cara. Que está muito legal. Eu agradeço muito ao Fábio aí pelo tempo dele. E aproveitem aí agora que esse papo está muito, muito bacana. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando aqui. E hoje, ó, não tem vídeo. Não tem vídeo. Tivemos um probleminho aí com as câmeras. Então, se você está acompanhando pelos vídeos aí, não percai. Então é solto, beleza? Muito obrigado a todos vocês novamente aí. E o que eu estou fazendo é o Tavalinho? Valeu, pessoal. Obrigadão. Da primeira vez que eu te entrevistei, você estava... A gente tinha conversado, você estava na Ueta. Na Ueta Digital. E aí, nesse meio tempo, depois da gravação do programa, até hoje, você trocou, né? Você passou da Ueta Digital para a Ueta... Workshop. Ueta Workshops. Primeiro, então, já começa aí. Qual que é a diferença entre a Ueta Digital e a Ueta Workshop? Elas são empresas separadas mesmo. Elas não são nem do mesmo dono. Não fazem os mesmos projetos. Às vezes, elas se juntam e se ajudam. Por exemplo, a Ueta Workshop cria os concepts e a Ueta Digital faz os modelos 3D, né? Todos os efeitos digitais. Mas a grande diferença é do tipo de trabalho mesmo. Enquanto a Ueta Digital é só uma empresa de efeitos visuais para filmes, a Ueta Workshop, ela faz efeitos práticos para filmes também. Mas a maior parte do trabalho delas da Ueta Workshop é fazer props para feiras, para museus inteiros. Mas a gente tem feito bastante coisa para museu. Ah, caraca, velho. E os próprios práticos para os filmes, né? Não necessariamente os mesmos filmes da Ueta Digital. Entendi. Então, quando você vê um filme, acho que é A Muralha, que tem o... Está no filme. Sim, sim, sim. É A Muralha mesmo, A Muralha. Aquele que é na China lá, que tem umas criaturas malucas e tal, não sei o que. Sim, sim, sim. Esse projeto aí, eu não estava lá ainda, mas eu fiquei sabendo que foi um dos maiores. Tiveram que criar, sei, 10 mil armaduras, 100 mil espadas. Caraca, velho. Muito trabalho. A Ueta, assim, a história... Todo mundo tem a lembrança, acho que do Senhor dos Anéis, de quanto foi absurda a questão de trabalho, a quantidade de figurante. Eu lembro, assim, de assistir e ver várias vezes o making of dos caras fazendo aquelas máscaras, assim, tipo, que nem os orcs em primeiro plano, eram todos feitos em prótese, né? Prótese de folatex na época e tal. E a galera, né, tipo, segundo, terceiro figurante ali, todo mundo com umas máscaras de látex, naquele látex rígido, tá ligado? Cara, a quantidade, assim, tipo, e eu lembro, assim, das imagens do making of, que tinha um varal, assim, de, sei lá, de centenas de próteses secando no sol, assim, empregado num varalzinho mesmo, parecendo uma roupa, tá ligado? É, naquela época a impressora era bem menor e provavelmente eles colocavam no varal. É bem provável. Não, não, mas é um costume mesmo. Os caras, óbvio que, né, tem estufa pra secar a prótese, mas os caras largam ela no ar livre ali, porque o fone, depois de cozido, ele tem que ser lavado pra tirar as impurezas e aí você tem que deixar ela secar mesmo, ela fica em uma esponhinha. E aí, outra coisa que eu acho muito louco de lembrar do making of é que os malucos que faziam as cotas de malha, né, que é aquela armadura de corrente, né, os caras perderam as digitais fazendo, tinha que estar dobrando anel por anel. É um furão, aquela porra. Que loucura. Então, mas você não faz isso, você não é colocar a mão na massa. Então, se for necessário, a gente até coloca, mas agora tem mais gente, tem mais gente, né, pra fazer cada etapa do processo, então toda a pipeline é bem mais separada. Eu diria. Eu tô na sessão de 3D da Meta Workshop, então tudo, basicamente tudo começa lá, por causa que ou os produtos são impressos, 3D, ou eles são milling, perdão, eu não sei o termo em português. Moagem, fresagem. Ah, tá, tá. Então, pra fazer com os metais, né. Então, quando, por exemplo, tem alguma espada, que não vai ser só espada de figurante, né, que é de látex com uma peça de metal dentro. Sei. Eles fazem a espada de verdade mesmo. Então, o corte inicial é feito com a fresagem, em todos os robôs lá mecânicos. Em uma fresa CNC, né. É, e aí depois o Swordsmith, que é um senhor que tá lá... Tipo, tem um ferreiro mesmo, pra fazer a parada. É, o Swordsmith, é o espadachim. Ele, ele... Ele tá lá na Ueta, eu acho que já há 20 anos, eu acho, fazendo espada só. É o trabalho dele, fazer espada. Caraca, velho. Dá pra achar alguns vídeos na internet dele, explicando o processo dele. E tem técnicas que só ele sabe. Porque é coisa muito antiga, né. E ninguém faz mais isso. Entendi. Que louco, cara. Tem toda essa estrutura pra fazer, desde coisas de figurante, que é quebrável e frágil. E é só pra aparecer à distância. Mas coisas pra... É, ficar o quanto perto da câmera você quiser. E ser de verdade mesmo. Com o corte, com o couro, com qualquer detalhe que você quiser, né. Entendi. Eu não faço essa parte na mão. Mas eu tô querendo dizer que tudo sai do 3D antes, né. No caso de espadas... Certo, certo. Os conceitos iniciais também são feitos no 3D pra depois ir pra produção? Ou, tipo, começa no desenho? Óbvio, né, deve ser nesse esquema, né. Tipo, começa no desenho, aí já passa pro 3D, ou os caras do desenho já vai pro real mesmo? Sei lá, modelar isso na massa. Normalmente, o concept vem da própria Weta Workshop, né. Que tem o departamento de design lá dentro. Certo. Eu diria que o departamento que todo mundo relaciona com o Weta Workshop, são eles que aparecem mais nos making ofs e eles que dão as entrevistas, né. Entendi. Mas, normalmente é feito lá dentro, mas não é recebido de fora. E raramente é feito direto no 3D. É só se, vamos dizer, o Richard tá se sentindo empolgado e ele pede pra aula ser feito direto assim. Entendi. Caraca, então tudo começa na mão mesmo. Tipo, o cara vai fazer uma espada e ele vai esculpir isso na massa pra mostrar ou já... Ou o senhorzinho blacksmith lá já vai fazer um... Ah, tem isso, cara. Às vezes, dependendo da complexidade, é esculpir isso na massa mesmo. Ou, se for mais rápido, é feito no 3D e impresso nele em SLA. Sei. Pra ele ter como referência de tamanho o detalhe, né. Apesar que é impressionante ele fazer. Ele tem aquela barra crua de metal, só cortada, é próxima à medida, e ele consegue enxergar como fazer todas as ranhuras, as curvaturas do metal em tempo real. Assim, ele passa só um lápis na lâmina, que tá cru ainda, e vai colocando no fogo, depois põe na água gelada, depois martela, depois lixa. É impressionante. Do seu trabalho mesmo, o que que diferencia da Ueta Digital pra Ueta Workshop? Inicialmente é a mesma coisa, a gente recebe a tarefa de receita. Então, nesse caso, vamos dizer que o processo é parecido, né. A gente recebe o concept a ser modelado, e aí você gasta o tempo que for necessário pra deixar aquilo preciso e funcional. Só que aí começa a separar um pouco, quanto ao resultado final, começa a separar um pouco a pipeline, né. Então, no caso de peças que vão ser impressas 3D, eu já tenho que começar a pensar nos cortes e ângulo que isso vai ficar na impressora, enquanto que pra efeitos visuais não importa, né. A gente modelou, fez as UVs, e foi o bastante isso pra passar pra próxima etapa de texturização. Entendi. No nosso caso lá, as coisas são sempre olhadas por um ângulo que é como vai ficar na vida real. Enquanto que no 3D tem um monte de detalhes que às vezes podem passar abatido, né. Mas no caso da Ueta Workshop é sempre como tudo isso vai ficar na vida real. Às vezes tem alguns detalhes que vão ser impossíveis de imprimir, ou que tem que pensar de um jeito de modelar, já pensando na impressão depois. Então eu diria que é mais próximo ao processo de criação de bonecos, né, colecionáveis do que os assets digitais da Ueta Digital. Pelo menos no final do processo, né. Certo, certo. É, porque o digital, é, você ainda consegue pular uma etapa ali porque aquilo não precisa estar realmente apresentável, né, porque ninguém vai ver ele realmente como ele é. A maioria, a maioria do que é modelado na Ueta Digital é segundo plano. Só quando é primeiro plano, de algum herói assim, que eles têm algum cuidado maior. Entendi. É muita coisa pra fazer, né, em filme. É muito, muita produção. Tem muita gente modelando pedrinha, mesinha, árvore pra ser... Entendi. E na Ueta Workshop, normalmente as coisas são de primeiro plano, né. Ah, tá. Então, tipo... É um negócio prático mesmo. Aham, então... A roupa dos heróis, a espada dos heróis, a armadura. O trabalho da Ueta Workshop tá mais relacionado ao que é o primeiro plano e o da digital é só o segundo plano, o terceiro plano, enfim. Caraca, velho. E é uma experiência interessante ver as coisas na vida real, assim. É bem diferente de só ver na tela. Essa parte é muito interessante. Você vê como tem um monte de gente trabalhando com a mão ali mesmo. E pegando aquele negócio impresso 3D horrível. Que é só uma peça de plástico, né, basicamente. Você não enxerga nenhuma estrutura, você não enxerga detalhes. Mas aí com a pintura e o molde, detalhe, sujeira. E se for no caso de cabeças humanas, aí tem a pintura de pele, pelo. É impressionante ver tudo isso tomando vida. Ah, com certeza. É, que nem você tira... Você tira um... Modela ou molda, né, a cabeça de um personagem. Quando você tira ela no silicone, cara, o bagulho sai cru. Então, assim, você não tem noção, né. Você só pigmenta o que, geralmente, o que eu faço. Essa é a maioria dos últimos... Meus últimos trabalhos foram praticamente isso. É tirar o molde e tirar essa peça, essa cópia em silicone e passar pra galera da pintura, né. E, cara, é absurdo, assim, de como sai ali a minha parte, na minha etapa do trabalho. Que eu entrego pra galera de pintura e depois que os caras fazem... É outra coisa, mano. É. É muito foda. O bagulho transforma, assim, de uma maneira que é absurda, cara. É, realmente. Isso tem sido interessante. Isso tem sido interessante, lá. É, imagina, porque, tipo, cara, sei lá, eu não conheço outro estúdio que tenha a mesma atenção, a mesma riqueza de detalhes e que passe por todas essas mesmas etapas até a produção final, cara. Eu diria que o Hector Shop, ela... Ela tem outros estúdios que fazem, por exemplo, robôs ou que fazem humanos, né, em grande escala. Mas eu acho que é o único estúdio que faz todos os serviços. Desde robô que precisa se mover, ou miniaturas, ou a parte só de design que eles podem vender. Ou brinquedos, se for alguma empresa que quer produzir brinquedo. Ou os painéis do Avatar, lá, que são super tecnológicos. Sim, é, porque é exatamente isso, né. Tem certa funcionalidade. Os caras fazem as peças gigantescas, né, pra parque. Recentemente eles soltaram umas miniaturas, né, dos Senhor dos Anéis, que são absurdamente fodas, que são uns bonequinhos meio cartoon. Animal. Animal, cara. É interessante estar no meio de tudo isso. Assim, interessante, mas, sinceramente, porque você aprende mais só de olhar, né. E comparando, vamos dizer, a minha experiência na Ueta Digital, é tudo relacionado ao 3D. Mas por uma visão mais artística, é um pouco limitada, vou dizer. Ficar a vida inteira só fazendo assets 3D e sem ter noção de outras áreas que podem ser seguidas, né. Pra você como indivíduo e pra mais pessoas, né. Eu tava me sentindo muito fechado, né, isso que eu quero dizer. Entendi. Só fazendo coisas 3D pra... Na tela cinza ali do Maia, sabe. É, exatamente aí aonde a gente praticamente terminou a nossa primeira entrevista, que você tava buscando mais as suas realizações pessoais através do seu trabalho. Como é que tá sendo esse processo pra você? Você tá se dedicando mais a projetos pessoais? Você conseguiu esse tempo? Como é que tá sendo isso? Olha, eu não lembro exatamente se eu já tinha saído ou se ainda tava trabalhando lá. Você se lembra quando a gente conversou? Não, se ainda tava trabalhando. Ou não? Você tinha acabado de sair. É, foi exatamente esse momento. Você tinha acabado, você tinha saído e tava pra entrar na Ueta Workshop. É, então eu vou contar mais ou menos a história de novo, rapidamente. Então eu saí de lá com apenas um plano, que era o plano de não trabalhar mais naquilo. Eu só queria, foi quase que uma fuga, né. Mas sem briga e sem nada. Eu só pensei, ah, eu acho que a experiência que eu precisava aqui já foi o bastante. E é melhor eu sair sem ter nenhum problema, né. Foi eu sair sem inimizade nenhuma. Isso foi bom. Ainda converso com as pessoas lá. Entendi. Mas eu sinceramente não tinha um plano assim. Agora eu vou entrar na Ueta Workshop por causa disso, disso e disso. Mas vamos dizer que como artista a gente, ou quase todos nós, a gente sente uma certa necessidade em expressar alguma coisa mais pessoal, seja de alguma maneira ou intensidade diferente. Sim, sim. E eu tava sentindo aquilo. Talvez tenha sido essa força principal de me ter feito, eu sair de lá, né. Então vamos dizer que a falta de plano após sair, junto com estar aqui na Nova Zelândia, né. Em Wellington, junto com a oportunidade de fazer mais coisas pessoais, me trouxeram a... Trouxeram a atenção de pessoas da Ueta Workshop pra mim. Então eles me convidaram pra ir pra lá. E na época foi uma proposta interessante, porque era pra trabalhar em museu. Aí você imagina, né. Eu já tava com aquele negócio de só ficar modelando no Maya e fazendo assets pra filme e sem... E nem sempre tendo a ideia do todo, né. Ficou muito limitado. Toma um asset, então. Você vai fazer esse próximo asset. Pra fazer algo totalmente diferente, mas escultural. Então apesar do meu plano lá... Uma coisa mais perto que eu tinha de plano era eu vou ficar em casa por um ano estudando só. Eu guardei dinheiro pra isso. Me programei um pouco, né. Não foi assim, foda-se, eu vou tentar sobreviver. Mesmo porque eu não poderia nem ficar na Nova Zelândia, né. Se fosse assim. Eu teria que sair. Entendi. Então eu me planejei um pouco pra isso, né. Não foi tão assim. Mas aí quatro meses depois desse meu super planejamento, a Ueta Workshop me chamou com essa proposta. E eu falei, ué, talvez seja interessante, né. Mas inicialmente o plano era ficar dois meses lá. Eles acharam que tudo que tinha pra fazer ia levar dois meses só. Mas aqui eu tô quase dois anos depois lá, né. Caramba! Que legal! Muitos museus depois ainda tô lá. Mas você tá trabalhando pra museu mesmo? Voltado pra museu? Não porque a Ueta agora virou uma empresa de museus, mas foi o tipo de trabalho que acabou entrando lá, né. E ficando mais famoso. Mais famoso entre os clientes, né. Clientes viram o que é possível fazer com aquela exposição da guerra no museu aqui de Wellington, né. Exposição da guerra. E aí eu acho que clientes do mundo todo viram as possibilidades em fazer humanos gigantes, né. E contar histórias dessa maneira. E ainda sendo tão realistas. Tipo, são peças gigantescas de... São peças que são duas vezes e meia maiores do que é humano. Só que eles têm uma certa proporção que a cabeça é um pouquinho maior. Então, quando você vê ao vivo, dá uma impressão que eles são maiores do que duas vezes. Porque talvez você imagine uma pessoa duas vezes e meia maior. Talvez você imagine uma pessoa muito esbelta e muito alta. É difícil imaginar em todas as direções, né, como que é. Sim, sim, sim. É muito interessante ver um humano realista com a pele, assim. Você chega perto e vê todos os poras e a qualidade do olho três vezes maior. Então, é uma experiência bem diferente de museu normal. E aí a Ueta começou a fazer mais disso, né. É por isso que eu tô lá ainda, eu acho. Porque tem bastante trabalho de escultura mesmo. Eu nunca achei que ia ter um trabalho só de ficar esculpindo. Eu sempre fiz rostinho, bracinho, pezinho, porque eu só gostava de fazer isso. É muito difícil você planejar certinho sua vida toda, de uma maneira linear. Todos os passos e pensar que você vai chegar no lugar. E ainda projetar o que você vai sentir quando você conseguir esse lugar, né. Sim, sim. Eu vejo que o jeito que eu vou, vamos dizer, conseguindo as coisas, entre aspas, vem sempre do entendimento que é algo que eu tô fazendo, que eu gosto, em primeiro lugar. Entendi. Você chega a se organizar, assim, tipo, você é o tipo de cara que faz aqueles planejamentos, tipo, pra que três, daqui cinco, daqui dez anos, você tem isso, tipo, numa tabelinha? Você faz esse tipo de planejamento ou não? Eu acho isso uma ideia maravilhosa. Eu adoraria, eu adoraria que funcionasse comigo, mas eu nunca fiz isso. E nem, vou dizer, nem em pequena escala, que talvez seja até um pouco mais necessário hoje em dia, mas eu não programo nada disso, nunca programei. Entendi. Eu nem sei o que dizer, mas que isso... Se você, por exemplo, procurar esse assunto, né, de se programar e organizar em, vamos dizer, em YouTube, por exemplo, você vai achar canal... Ah, sim, você quer ver coaches quânticos, né, coaches quânticos, falando de administração de tempo e dicas de como você se organizar, e aí todo mundo tem um planejamento semanal, mensal, tem aquelas listinhas que você monta os quadrinhos com... Você coloca aquelas palavras lá, o to do, o in progress, esse tipo de coisa, saca? E aí você se organiza, e aí você consegue visualizar o que você está realizando, o que você já realizou, o que você ainda tem pra fazer. Enfim, várias técnicas, milhares de pessoas dizendo esse tipo de coisa. Então você não faz isso. Eu não faço isso. Bom, mas a gente tem que concordar aqui, e talvez você concorde comigo, que essa técnica deve funcionar. Deve ser bom e deve trazer benefícios, né, você ser bem organizado e controlado e... Sim, cara, ó, é experiência própria. Saber o que você vai fazer, você concorda que funciona. Sim, 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 porque quando assim, que nem a gente estava trabalhando, agora antes de começar a quarentena, eu estava trabalhando pra uma grande empresa, uma grande rede de televisão aqui no Brasil, e aí a gente estabeleceu o cronograma, porque, né, de acordo com a programação do programa pra que a gente estava trabalhando, eles têm, né, um cronograma, e a gente tem que respeitar esse cronograma. Então, pra gente respeitar o cronograma deles, a gente criou o nosso pra ir de acordo com aquilo. Então, assim, a gente estabeleceu que iria esculpir um rosto, uma prótese de nariz em cinco dias, cara, em cinco dias aquilo tinha que estar pronto, pra gente não se atropelar, né, dentro dos processos que a gente estava fazendo. Então, assim, funciona porque é visual, né, você tá vendo ali, e aí você, tipo, termina o dia, você faz um X ali, tipo, passou um dia, você vai ter mais quatro pra terminar aquela escultura, tá ligado? E aí você tá vendo aquilo. Então, assim, ele te motiva a você se manter dentro daquilo. Mas, pessoalmente, eu, dentro dos meus projetos ou coisa do tipo aqui, eu tento fazer isso, mas eu não chego a colocar no papel, eu faço isso mentalmente. É mais orgânico fazer isso, né? É, exato. Tá, agora, aí, ó, já estamos num coisa. Quando você, é, você tem os seus prédios pessoais e tal, você chega a estabelecer uma meta, um cronograma pra você bater, tipo, ou você vai fazendo a medida que dá? Como é que funciona isso? É, dependendo da... É interessante essa pergunta, que ela pode ir pra tantos lugares diferentes que... Sim! Assim, às vezes você começa um projeto que você acha que vai pra algum lugar específico, vamos dizer, você tem alguma vontade em estudar algo, porque você viu isso, tá inspirado em fazer algo, vamos dizer, realista, e você vai precisar renderizar. Então, se essa ideia inicial estiver dentro de algo que você já fez, naturalmente você vai já imaginar os passos e, como você mesmo disse, mentalmente já tem um certo cronograma, né? Você já consegue projetar lá pra frente, que vai gastar tantos dias esculpindo, mas tantos dias texturizando, vamos dizer. No caso da escultura tradicional, o molde, né? Você já tem experiência. Mas e quando você tá querendo ser realmente mais experimental e só deixar, vamos dizer, a intuição natural dirigir toda essa bagunça, eu acho até detrimente que se faça tanto planejamento assim. porque eu sinto que, primeiro, essa ideia de planejar tanto, todas as coisas, vamos dizer, todas as partes da sua vida, vem de uma sensação de que você tem que otimizar tudo porque o objetivo final vai ser algo melhor do que a sua posição que você tá agora, né? Tem sempre o objetivo final, sempre o depois. E esse negócio de se projetar depois tira um pouco a mente de se projetar pra agora mesmo, né? Então eu vou dizer que eu gosto mais até de ser algo mais experimental e, vamos dizer, eu começo com algo que eu sou mais natural, né? Por exemplo, anatomia, mas a partir daí eu vejo o que eu sinto ao longo do projeto. Porque se eu começo com um sketch e eu tô certo de que vai ser só um sketch, isso já tira um pouco da pressão de que eu tenho que terminar porque o meu objetivo é ganhar dinheiro com isso e depois ter um certo sucesso e tenho que postar tal dia porque toda a programação do Instagram pede que você poste tal hora porque as pessoas que disseram, sabe? Já tem tantos outros layers de camadas de pressão sobre algo que nem existe ainda. que não sei, eu não funciono assim. Então eu noto, né? Nem que eu prefiro, eu vou falar que eu noto o jeito que eu faço normalmente. Eu começo com uma coisa que me surgiu como uma inspiração, seja por se você conversa com alguém, você vê algum filme, qualquer experiência da vida, né? Talvez você leu algum livro, você conheceu alguma pessoa que te inspirou. Como eu tenho feito tributos, né? A pessoas que me inspiraram muito. Sim. E começa assim, eu começo muito mais experimental do que com todo esse planejamento. E eu sei que não é o melhor, mas pra mim me gera um pouco mais de calma. Certo. Então vamos dizer que a resposta específica pra sua pergunta, eu não programo tanto assim. Mas é óbvio que quando chega numa etapa do trabalho aqui, aí sim tá um pouco mais decidido, ah, renderizar isso e fazer uma apresentação mais realista. Aí sim, é muito fácil nesse ponto anotar coisas e fazer um pequeno cronograma, né? Do que precisa ser feito. Até porque no caso de um busto realista com uma videoapresentação, tem tanta coisinha que eu tenho que estar ciente, né? Das músicas que eu vou usar, dos cortes, das imagens que eu vou precisar pra cada corte. Então isso, aí sim, mais pra frente no projeto, eu acabo gerando uma planilha, vamos dizer. Então já aproveitando, esse último trabalho que você postou, que foi uma homenagem também, né? É. Qual o nome do Philóviso? Eu não lembro. Terence McKenna. Cara, e como é que foi esse projeto pra você? Tipo, a gente veio conversando nesse meio tempo, e você tava realmente focado nos seus trabalhos pessoais, você tava organizando algumas coisas pra... algumas peças pra soltar um curso de ZBrush, e você tava fazendo outros tributos também, e nesse meio tempo você soltou um corpo lá que é absurdamente foda. E como é que surgiu essa ideia de prestar essa homenagem pra esse filósofo, Terence? Obrigado por perguntar. Vamos dizer que, desde quando a gente conversou, vai um pouco antes de quando a gente conversou, eu já tava vindo nesse, nessa linha de pensamento, em que boa parte do que eu, vamos dizer, boa parte do que eu gasto o meu dia, tá até longe do 3D, né? O de produção artística. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que hoje em dia tá tudo muito mais conectado. Porque, em área artística, é difícil você ter um trabalho que não é artístico, e no seu tempo livre, você não fazer coisas artísticas também. Mas o ponto aqui que eu quero colocar, não é que eu tô o tempo todo só esculpindo. Então, a mesma inspiração que me veio de fazer o Schopenhauer, que é um filósofo alemão, eu vou dizer que veio da mesma... veio da mesma cesta de pensamentos, da cesta de experiências de vida em fazer o Terence. E eles falam de coisas diferentes. Tanto ele como o filósofo alemão vieram desse meu interesse por outros assuntos que eu sei que afetam a minha vida artística, né? Vamos dizer. Então, esse cara, depois de ouvir... Tem milhares de horas de áudio dele no YouTube, ele tem livros, né? E as ideias dele são tão revolucionárias, até pra época dele, porque ele morreu 20 anos atrás. Certo. E ainda são válidas pros dias de hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu vou dizer que não é tudo que ele fala tá correto, e ele é o cara que sabe tudo. Mas é... É aquela assim, é aquela empurrãozinha pra te pelo menos mostrar como coisas que nunca são contestadas podem ser algo, algum... Vamos dizer que pode estar gerando algum problema não só na vida do indivíduo, mas na sociedade como um todo. Entendi. Por exemplo, o Terence, ele fala muito de cultura. E como a cultura e a própria linguagem humana elas só dão de mão lavada pra cada indivíduo, né? Costumes e ideias e limites e toda regra de como se viver inquestionadas. Certo. E se você não prestar atenção nisso tudo como um indivíduo, que tipo de ser humano que você vai ser? Você vai ser um ser humano que só consome o que lhe é dado? Você vai ser um ser humano que tá sempre escolhendo só um dos dois lados políticos que o próprio sistema tá gerando pra você? Achando que o um é bom e o outro é ruim? Você vai tá achando que a lei do lugar onde você vive é a... é a última... o último degrau moral de como se deve viver, né? Qualquer coisa que é fora da lei é errado. E você nunca vai questionar essas coisas básicas de como se viver em uma sociedade, né? Então, tudo isso que essa pessoa, o Terence, fala nas apresentações dele vão de acordo com outras coisas que eu tava lendo, então no caso de expressão artística se a gente precisa de inspiração eu não tinha nada mais a fazer do que fazer um tributo a ele, né? De onde eu vou tirar tanta... tanta paciência porque demora muito pra fazer um projeto desse, né? De onde eu vou tirar tanta paciência e... e noites não dormidas pra... pra continuar fazendo esse por... um trabalho desse por mais de um mês, né? Sim, sim. Então é assim, quando eu sinto algo que... que me vem como inspiração e a última foi dessa pessoa eu abraço isso eu sinto que não tem nem como eu não fazer da mesma coisa com o curso aquela vez não é que eu tava me programando por meses pra fazer um curso, não eu senti que... bom, fazer um curso agora seria legal eu aprendi coisas, né? eu tive certas, vamos dizer, descobertas sobre escultura especificamente eu quero compartilhar isso de algum jeito e aí eu faço e aí eu sinto que mesmo sem essa programação prévia eu... de algum jeito que eu nem sei dizer porquê eu consigo ficar focado em um projeto por um, dois meses sem muito incômodo, né? e sem muita programação antes eu só sinto essa inspiração e aproveito essa inspiração, vamos dizer a galera, como eu já entrevistei muita gente acaba dizendo isso assim, que realmente é um momento ali na vida, né? que inspira a galera a fazer um trabalho que ganha certa notoriedade ou coisa do tipo ali, né? então, cara acho que é bem assim vai das vivências mesmo, né? não é assim tipo, puta, vou fazer agora um trabalho que esse aqui vai ser o trabalho do meu portfólio que é o que vai abrir as portas você não decide isso você não organiza isso é interessante você tocar nesse assunto de toda essa 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 esperança, né? com um trabalho de ter alguma alguma finalidade maior do que o trabalho em si você está gerando tanta tanta cobrança em cima de algo que não existe eu acho tão não é saudável isso nesse seu último projeto pessoal do do McKenna, né? você se jogou de corpo e alma ali, né? você além de esculpir de modelar tal, você fez a edição você compôs a música pra isso compôs a música compôs a música cara, como é que foi todo esse processo profissionalmente e pessoalmente, cara? obrigado por perguntar de novo sobre ele foi foi foda porque no começo a gente tem umas ideias, né? de como vai apresentar o trabalho vai finalizar o trabalho e pelo menos pra mim as coisas vão tomando um tamanho mais maior do que eu esperava e no caso desse como eu já tinha feito a apresentação em vídeo do Schopenhauer eu achei interessante fazer pra ele também mas eu não queria fazer exatamente a mesma coisa, né? então de primeira eu já fui separando desde o começo as imagens do processo então eu salvei bem mais imagens aí eu falei caramba eu já tô salvando tanta imagem já vou ter em vez de fazer um vídeo fazer dois vídeos porque senão vai ficar muito fora né? eu fazer igual eu fiz do outro que eu coloquei as imagens do processo no mesmo vídeo então eu falei ferrou já vou ter que fazer dois vídeos e aí e aí é é ruim você ficar usando músicas dos outros né? sem permissão então há fontes de músicas livres mas normalmente ou é elas são ruins ou é muito difícil de encontrar certo certo porém músicas clássicas são gratuitas pra você usar ninguém tem os direitos sobre músicas essas músicas antigas mas no caso do primeiro vídeo do McKenna eu acabei como você disse eu acabei minha solução foi fazer a música mesmo então pelo Garage Band do iPad ele tem é uma ferramenta ótima é absurdo o que dá pra fazer eu não sou músico eu toco guitarra um pouco isso é um pouquinho de teoria musical e mas não o bastante pra aplicar conscientemente né? enquanto eu toco as coisas eu tô mais na parte mecânica né? de conseguir reproduzir coisas e por pura repetição entender o som né? que escalas geram e notas geram então no caso dessa música eu tinha uma ideia do do estilo que eu queria né? e só com os instrumentos e tudo que tem nele é gratuito você pode baixar outros instrumentos eu fui experimentando então eu eu salvei provavelmente umas 10 versões diferentes da música aí eu via e aí tinha um tempo também eu sabia que ia ter mais ou menos aquele um minuto dois minutos pra encaixar com as imagens que eu tinha então foi um processo muito mais difícil do que se eu fosse um músico profissional muito mais muito mais gastei muitos dias nisso mas foi foi ótimo foi eu adorei fazer isso e ainda com a a paz mental de que ninguém pode me processar porque eu fiz a música né? é isso acho que consegui colocar a cabeça no travesseiro à noite tranquilamente foi ótima experiência porque não só é um outro tipo de sensação ao mexer com notas musicais mas me tirou um pouco também do processo de ficar renderizando e esculpindo e fazendo shaders que leva muito tempo então nessa parte foi extremamente trabalhoso porque eu não sou músico e nem produtor musical mas foi extremamente também prazeroso né? porque no meio de um projeto que é só um busto realista eu tenho uma oportunidade de criar uma música e aí para isso o vídeo em si não sei se você se lembra mas tem uma parte no final que ele vai eu tentei eu tentei da metade pra frente depois que eu mostro as imagens principais tentei mais ou menos representar como que é uma uma trip psicodélica né? certo então começa com aquele aquela visão de cima de estar muito sozinho em algum lugar a respiração eu coloquei algumas simbologias ali né? e aí para a parte que tem toda a a mudança de cores e distorção facial eu pedi para um outro artista fazer comigo porque eu notei que o trabalho dele ele se interessava muito nesse mesmo assunto né? eu falei ah esse cara gosta do Terry também com certeza né? e aí ele ficou super feliz em cooperar com esse trabalho né? porque eu não queria pagar alguém para fazer para mim só porque eu paguei eu queria alguém que fizesse porque eu estava vendo que isso é um tributo e se não quisesse fazer eu ia fazer sozinho mesmo quisesse abraçar o projeto junto né? porque quisesse fazer parte desse tributo a um personagem né? importante para dessa conversa de psicodélicos que se a gente fosse falar sobre isso ia ter todo um outro uma conversa que eu pudesse mas vamos deixar por aí certo então teve essa parte também de cooperar com outro artista que é a área dele né? ele gosta muito de fazer esses tipos de filmes com esses efeitos e eu achei fenomenal eu gostei muito com o jeito que a gente conversou com o outro e foi aprimorando ele me ajudou também em algumas ideias de cortes né? como organizar as imagens então nessa parte foi ótimo também né? aprendi muito fazendo o vídeo em si é o vídeo de apresentação e eu achei que era isso e uma outra coisa nova nesse projeto foi que eu tava me comunicando com o irmão do Terrence McKenna ele tá vivo caraca velho e eu consegui contato dele por uma uma das empresas que ele é faz parte do dos criadores dessa empresa né? que é coisa de psicologia o Dennis McKenna ele é um cientista apesar de ter toda essa experiência com o passado psicodélico ele é um cientista em primeiro lugar importante na área dele só que ele também tem essa parte de pesquisa dos psicodélicos né? de saúde mental e tudo então como eu sabia que eu tava tocando num personagem muito importante pra pessoas fora do 3D eu achei interessante eu tentar o contato dele e até pedir a permissão dele né? e aí eu consegui olha só e ele respondeu e deu ele assim ele não tava interessado em dar o feedback técnico dele né? mas pelo menos coisas o cor do olho do Terence não dá pra ver nas fotos eu não consegui achar uma foto grande o bastante do Terence que dá dá pra ver é tudo embaçado e foto antiga sim e o Dennis tem a cor do olho azul então pelo menos isso eu tenho certeza ele tem o olho castanha né? porque eu ia fazer o olho azul não sei eu não consegui enxergar e aí então essa parte me deu mais inspiração ainda pra continuar né? porque pô tô fazendo o irmão do cara aí aí eu faço o boneco do torto não consigo né? agora agora tem que fazer certo aí tirando essas partes que foram bem novas né? o processo que eu normalmente faço né? cooperação falar com uma pessoa e tal o resto foi esse esforço magnífico que leva muito tempo em fazer o cabelo em acertar as luzes e tudo isso que a gente tem visto bem mais hoje em dia com o trabalho de retratos digitais leva muito tempo sim sim agora eu tenho acompanhado aí e o Cris Costa tem feito umas coisas absurdas em questão de realismo e nisso ele tá fazendo umas mentorias lá também né? e uma galera tá indo e aí você vê o pessoal se formando e cada um com um trabalho de realismo absurdo ali no ZBrush eu acho ótimo que ele uma das ideias principais que ele passou com tudo isso foi que você tem que fazer tudo à mão e eu acho a melhor ideia essa porque você quer fazer um rosto realista mas usar os poros de outra pessoa e eu concordo que que os poros são basicamente os mesmos dados o mesmo sexo e a mesma idade mas você quer fazer algo mais autoral e com aquele toque de estilização que sinceramente é o que deixa as coisas melhores mesmo e eu falo mais disso no meu curso eu explico bem mais profundo isso como estilizar um pouquinho é melhor até no nível dos poros você pode fazer isso e aí lógico a gente vê a imagem finalizada são só poros mas não é só isso a gente estilizou um pouquinho nas formas do nariz a gente estilizou um pouquinho no olho a gente tem essa visão a nossa visão do que é uma imagem as formas idealizadas a gente não está simplesmente copiando como se fosse um scanner 3D a gente está idealizando formas mas mantendo um nível realista e é isso é o que na minha opinião faz um projeto realista ficar melhor do que só um scanner 3D caraca nem porque deixar de fazer os poros também dá muito mais trabalho lógico mas a ideia do XYZ lá do XYZ é vender um produto para mais gente fazer e para produção de jogos e filmes eu não sei se usa muito porque normalmente tem o scanner do próprio ator e tal jogos provavelmente se usa muito mais e é isso tudo muitas coisas hoje em dia estão partindo para grande produção mas eu aqui me importo com a produção me importa se eu vou levar um mês ou três meses cinco meses para fazer volta naquilo um pouco e aí a paciência para fazer tudo isso talvez a paciência venha de todas essas cobranças que você está inventando na sua cabeça do que você tem que atingir como se alguma coisa importasse então eu faço tudo à mão não tem porque ser diferente disso não vejo nem sentido em não fazer tudo à mão se você se importa com o trabalho que você está fazendo e tudo você vai fazer tudo à mão caraca caraca que foda é porque cara eu sou bem bem leigo no meu 3D e comecei a estudar ZBrush não tem muito tempo e ainda assim todos os estudos que eu tenho feito eu estou muito mais preocupado em entender como funciona o ZBrush estou explorando os brushes e tudo mais tentando otimizar a maneira como como eu bloco ou como eu chego no que eu entendo que seja o final da blocagem e ainda nem nem me preocupei com essa parte de detalhe de poro e tudo mais de usar os alfas lá e tal mas o que eu vejo assim tem alfa de poro e textura para tudo quanto é lado tem tudo já nossa senhora tem um monte assim esse aqui é o pacote definitivo de textura de pele e você está me dizendo então que você faz tudo isso na mão é isso é isso na mão e do zero e fazendo uma analogia que é outra coisa que a gente fez até os poros são jeitos de você experimentar coisas que você nunca experimentou porque tem uma qualidade em poros que você não vai conseguir expressar ou sentir fazendo as formas gerais tem alguma coisa que você consegue aprender sobre as formas que você fez que é só fazendo a mão mesmo e o método de fazer a mão tem vários métodos você não faz exatamente pontinho por pontinho mas você cria o seu alfa você você cria literalmente fazendo linhazinha por linhazinha porque isso não é um trabalho desnecessário fazer linhazinha por linhazinha mas por exemplo o lábio o lábio é uma região do rosto que tem está muito em evidência quanto os olhos e está claro quando alguém usa os lábios do XYZ porque primeiro porque o padrão é mais fácil de enxergar segundo que eles são menos proeminentes fica bem mais fraco mas você consegue esculpir esculpir os detalhes do lábio de uma maneira que não demora muito e aí sim você faz um por um então se você olhar o lábio que eu fiz pro Terence ali sim cada linhazinha é uma por uma mesmo eu não faço um alfa pro lábio por exemplo cara entendi entendi então é uma mistura dos dois você quer cobrir uma grande área você vê qual que é o poro que você vai fazer pra cobrir a área desse personagem que você vai fazer e aí você cria do zero esse poro então ao invés de colocar pontinho por pontinho você faz um alfa que é dez pontinhos entendi você precisa fazer um por um literalmente pra isso que eu tô falando ser válido basicamente você não tá usando o rosto de outra pessoa pra fazer basicamente você tá esculpindo você tá literalmente esculpindo no ZBrush você só trocou a mídia ali ao invés de estar usando a massa você tá usando o software porque assim você esculpia ou ainda esculpe no tradicional então assim você só tá adaptando a ferramenta é isso porque o processo então é o mesmo o processo é o mesmo e vendo os escutores lá no trabalho eles fazendo um por um aí eu vou chegar lá e falar vou fazer tudo automático não né os caras eu tô representando o 3D lá então eu tenho que fazer um por um também entendi caraca velho que foda que foda e eu não posso falar do projeto né mas e eu não vou falar então não vai ter mais mas eu vou falar mas eu só vou falar assim eu tive que fazer é rostos 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 é bustos humanos lá e e foram mais de 10 bustos e e surgiu a opção de se fazer com o XYZ só que ficou uma porcaria eu falei não não tem como vou ter que fazer na mão aí eu fiz na mão e aí lógico né as coisas foram aprovadas mais rápido ficou tudo melhor então então o primeiro eu tentei fazer com os mapas mesmo né imaginando que seria mais rápido falei nossa não tá funcionando quase do tema lá né e não vou entrar em detalhes mas encaixava simplesmente não encaixava aí eu falei é gente não é assim que vai funcionar não por isso que estendeu-se um pouco mais do que os dois meses né que acharam que iam levar parte disso esculpir levou um pouco mais entendi o XYZ é tipo é um banco de eles são uma empresa que eles escaneiam humanos de verdade e eles extraem toda essa essa informação de alta frequência da própria da própria pele da pessoa só que eles extraem e separam em camadas né naqueles detalhes um pouco e dois layers duas camadas acima de detalhes e aí quando você combina essas três camadas fica fica perfeito como é uma pele da pessoa que foi tirada do scanner né entendi entendi é eles tiram também de animais e acho que eles tiram de animais de panos e outros materiais não sei se eles tiram mas de humanos eles tem tirado de tudo né e eu vejo utilidade nisso mas o meu projeto pessoal a minha cobrança é outra né eu não quero fazer o mais rápido possível nem isso o ponto sim você quer fazer eu caraca que louco é é louco você pensar nisso assim tipo os caras já estão num num nível em que eles já conseguem escanear a enfim a pele da pessoa num nível de detalhes absurdos que você já consegue aplicar isso e só montar um quebra-cabeça ali é absurdo a tecnologia tudo mas enquanto a gente ainda é só humano e não é humano e máquina e a gente sabe a diferença eu vou continuar fazendo desse jeito mas eu preciso dizer também que ao mesmo tempo que tudo que eu disse aqui veio de inspiração e eu senti essa vontade natural de fazer isso mas e aí quando você não tem inspiração o que você faz quando você não sente esse negócio que você quer expressar de algum jeito e aí exatamente porque assim tem muita gente assim como eu experiência própria eu não sou eu não sou um cara virtuoso nunca fui um escultor tipo puta vou pegar aqui agora vou fazer um bicho muito maluco e cara eu nunca tive isso assim mesmo pra na época que eu desenhava e enfim mesmo esculpindo eu nunca fui um cara virtuoso nunca tive isso mas eu sempre fui muito bom em copiar tá ligado então eu vou olhando os detalhes ali e eu consigo passar isso e enfim basicamente o que o que eu faço hoje é copiar a pele dos outros né nas próteses eu tipo vou copiar no poro e tal e textura e caramba então é é nisso que foca o meu trabalho agora pra criar cara isso sempre eu sempre tive dificuldade e e é isso né a gente acaba se se cobrando tanto de que é precisa é criar e precisa ser criativo pra você você tem essa dificuldade como é que você lida com isso cara ah legal é é primeiro eu acho que ninguém precisa fazer nada tudo tudo é só uma cobrança externa que ninguém sabe de onde está vindo é a gente cria esses sonhos achando que vai ser melhor ou pior né sempre projetando as coisas pra um algo melhor sendo que nada disso é absolutamente necessário então vai ver você tá tá muito melhor é como você descreveu aí desse jeito que você trabalha gerando menos cobrança pra você mesmo e se fosse possível encontrar quem tá mais tranquilo se é o cara lá que tá tentando postar todo dia no instagram ou você que faz porque do jeito que você descreveu aí faz do seu do seu jeito sim copiando ou não você tá mais tranquilo então quem ganhou esse jogo aí de felicidade eu acho que foi você o negócio é prezar então pela satisfação pessoal então assim criatividade eu diria que é mais um uma coisa passiva do que ativa e no sentido de que não tem como você do nada tirar algo que você nunca viu vamos dizer que isso é uma é uma inteligência que a diferença de inteligência é dos AI atuais atuais do IA da inteligência artificial atual que é uma inteligência geral que é é muito maior do que você ser especificamente bom em uma uma operação então a inteligência humana pelo menos onde a gente está agora em comparação ao IA é que a gente relaciona ideias é que não necessariamente são conectadas e uma terceira ideia baseada nisso surge né dessas dessas conexões antigas então e o mesmo que a gente chama de criatividade de algum jeito você você tem que respeitar duas coisas né ao criar algo novo você está criando você está juntando a sua experiência de tudo que passou por você coisa que você digeriu mesmo filmes em tudo não necessariamente só imagens né mas ideias também tudo com uma aceitação do que as outras pessoas concordam que é esse objeto novo que você está criando então um exemplo você quer criar um carro diferente existe uma aceitação cultural ou de todos os humanos do que que é um carro você não pode fazer uma uma meleca com a massa randômica que você só jogou no chão e pisou em cima e falar que é um carro que você criou então existe limites e um mínimo de dentro do design do que é um carro para você criar essa coisa super nova né então nada é super novo mas aos poucos essa esse círculo de influência do que que é aceito do que que é um carro nesse exemplo ele vai aumentando então quem quem diz que daqui 100 anos 500 anos a gente vai aceitar carros que não tem a parte de dentro sei lá é só a parte de fora e você pilota com a mente só não sei sabe porque porque carro carro é um conceito a ideia carro é um conceito a ideia criatura é um conceito é tudo baseado em que outras pessoas que consomem essa arte aceitam né há um limite enquanto você pode puxar um conceito e ele ainda se aceita por outras pessoas a não ser que você more sozinho não existe ninguém você não se importa em mostrar nada e você pode falar que qualquer coisa que você faz é qualquer outra coisa você está ignorando todo o ponto de se compartilhar e juntar com as pessoas em uma questão mais emocional não compartilhar na internet mas compartilhar seus pensamentos emocionais então o que você pode fazer em primeiro lugar estar ciente de que tudo que você faz passivamente está afetando a sua livraria mental está aumentando e querendo ou não você vai estar sendo afetado por tudo que você gosta e não gosta só que para passar para passar toda essa experiência para a realidade infelizmente é só fazendo ah olha aí independente do método independente do método se é desenhando ou se é esculpindo ou se é escrevendo né também é necessário essa reconexão mental de tirar algo que está só como ideias e memórias e colocar em prática então sinceramente não existe eu não encontrei pelo menos outro jeito sem ser fazendo isso mas o problema é que é frustrante porque você tem uma expectativa em um certo resultado a gente vê coisas sendo feitas de boa qualidade e aí você vai fazer o seu e fica de má qualidade então isso isso na verdade é um problema mais mental de cada indivíduo do método em si porque o método está claro para todo mundo em como tem que aprender você acha que é um segredo como que se aprende coisas se eu pedisse para você descrever como aprender algo você saberia saberia me dizer não sério mesmo todo mundo consegue descrever como que aprende alguma coisa não consegue putz não sei como é que aprende como você aprende pesquisar isso é um jeito você pesquisa e aí o que mais você pode fazer pesquisa você vê coisas outras pessoas fazendo você tenta fazer primeiro você tenta você vê onde está o seu nível de habilidade você tem que buscar uma bagagem você tem que ter um pôr no partido primeiro você vai ter que pesquisar você tem que saber o que você vai fazer você tem que ver como é que a parada é feita ou pelo menos dá uma noção de como é feita para depois você tentar executar isso e aí você vai ter alguma métrica você vai saber onde a sua habilidade está em relação aos outros e aí talvez no próximo passo naturalmente você começa a encontrar métodos para isso tem um monte de método de escultura blocar primeiro tudo quadrado ou blocar tudo com bolas sim é exatamente só o perfil da pessoa eu vi um escultor fazendo isso ele fazia o perfil do rosto da pessoa só com um filetinho de massa sim tá tem uma tem uma moça é Ana ixi eu não vou lembrar o sobrenome dela Amélia Rowcroft é o nome da escultora mas a mulher é absurdamente foda assim em questão de escultura de retrato né é retratista e cara é isso ela imprime uma foto de perfil assim eu acho que ela tem um curso eu acho que o curso dela já deve começar em como você encontra uma foto muito foda de perfil da pessoa que você vai esculpir porque cara ela tem umas imagens muito boas da pessoa ali que é o alvo dela na escultura ela pega ela imprime a foto de perfil em escala 1 para 1 cola do lado ali e cara ela monta o perfil igual na massa para depois ela começar adicionando a massa tá ligado é absurdo é absurdo o método e é ótimo só que tem aí que a gente chega num problema em tudo isso então os métodos estão disponíveis você consegue achar métodos de graça métodos pagos ou pagar uma pessoa né para te ensinar que aí te afeta um pouco mais um pouco mais de intensidade mas vamos dizer que existem métodos você você sabe que não é um segredo você tá vendo outras pessoas aprendendo só que aí mesmo assim com tudo isso a gente a gente não faz e aí e aí então tem alguma coisa tem algum problema antes de tudo isso será que será que eu tô aqui foi alguma poção mágica foi jogada quando eu nasci aí eu sou incapaz de de seguir algum método eu não sinto vontade eu fico chateado e deprimido e aí eu não termino nada que eu começo e aí como que a gente faz essa isso é antes de qualquer método e eu vou dizer que é o problema principal do que o método em si que o método você tenta vários e aí talvez algum encaixe melhor como você vai fazer mas e aí todo esse problema antes de conseguir fazer método e seguir diariamente fazer tudo você tem alguma opinião sobre isso você já sentiu isso ou quando você acha um método você vai direto nele e resolve não eu acho assim cara procrastinação 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 eu já fui e às vezes eu ainda continuo sendo um procrastinador profissional é assim eu tenho problemas com a procrastinação e em vários momentos assim eu já tive períodos em de não produzir nada 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 mesmo assim por 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 falta de organização ou falta de inspiração qualquer que seja a minha desculpa no momento mas eu estava procrastinando mas só pra completar cara é eu tive vários períodos assim de de ter esse problema assim de realmente de não produzir mas é aí é que tá eu não produzia coisas relacionadas ao meu trabalho mas eu nunca deixei de produzir então assim eu ia produzir outra coisa tá ligado houve momentos e até tem foto lá no meu instagram lá no meu perfil é eu não estava fazendo escultura mas aí eu fui me interessar por é um turno de marceneiro e aí eu fiz um turno de marceneiro com um liquidificador tá ligado peguei um liquidificador velho e transformei ele peguei um motor né um motor magnético ali um motor elétrico e transformei ele num torno de 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 marcenaria e aí eu fui brincar ali explorar aquela coisa tá ligado eu acho animal aí é depois de um tempo voltei fazer as próteses e tal não sei o que aí terminou o período de trabalho eu tava em casa de novo na minha oficina e aí eu comecei a me interessar por dobrar cano pvc sempre fui bom nisso e aí eu comecei a produzir coisas de cano pvc tá ligado numa dessa eu fiz uma gaita de fole eu fiz flautas em escalas e tamanhos diferentes todas de cano pvc agora a última meu amigo eu tô fazendo um sapato tá ligado eu tô fazendo um sapato demais cara comecei demais e aí eu achei animal cara assim e devo muito ao pinterest cara às vezes você tá ali pesquisando um negócio nada a ver e aí surge ali e aí eu fui nessa eu tava pesquisando um negócio agora pro meu projeto pessoal tá vendo um bagulho de bota lá e aí surgiu um molde de costura de uma bota de couro e aquilo cara quando eu vejo explode explode a minha mente eu falo assim caraca eu consigo fazer isso eu vou ver como é que é cara eu já fiz um sapato aqui pra mim tá ligado demais cara ah numa dessa também brincando eu comecei a fazer hidromel em casa sério sério e é isso tá ligado coitado da minha esposa que tem que ficar aguentando essas minhas explosões de adrenalina em criação aqui tá ligado mas é exatamente isso exatamente isso eu sempre tive esses insights essas essas tendências eu tenho eu tenho que estar produzindo o que quer que seja o tempo todo eu não consigo ficar parado sério diga exatamente isso e assim e por que que tudo isso que você fez que não é ficar esculpindo foi prazeroso também tem alguma coisa aí controlando qualquer que seja atividade por cima de todas elas pra te dar prazer seja esculpindo ou fazendo outras coisas que não são diretamente de escultura é se a gente pode nomear de várias coisas é o estado emocional é a sua crença com o que pode ser atingido com tudo isso é uma cobrança com com você mesmo que você vai conseguir financeiramente ou não com essas coisas ou você tem alguma crença de que otimizar o aprendizado é a melhor coisa que você pode fazer então tudo que você faz é pra otimizar ao máximo porque você viu outras pessoas a gente sempre projeta alguma coisa fora a atividade em questão então isso pode ser bom como no seu caso talvez eu naturalmente na minha natureza quer ficar questionando demais as coisas e tentando entender o próximo pensamento que surge aqui nessa cabeça mas você naturalmente chega nesse estado porque não quero esculpir hoje mas você tem esse chamado pra ficar fazendo outras coisas e o seu tempo é consumido se expressando artisticamente de outras formas e é ótimo isso só que nem todo mundo é isso o que eu vejo que é mais comum é que há uma cobrança da própria pessoa em conseguir seguir o passo de outra pessoa e aí com isso só gera mais ansiedade porque ninguém vai conseguir seguir os mesmos passos de outras pessoas igualmente aí gera uma cobrança de que essa outra pessoa faz muito mais rápido e melhor qualidade ou não e aí fica sempre nessa luta então esse esse é o problema que a gente tava falando antes de não é o método que vai fazer você aproveitar melhor o seu tempo não é o assunto em si do que você tá produzindo ou o tema essa essa cobrança inicial antes de tudo né porque vamos dizer vamos imaginar um estado mental aqui algo que é possível né mas é difícil mas vamos só fazer vamos imaginar um experimento mental que você não sente mais isso você não sente mais essa cobrança de nada seja lá o que surgiu como o que a gente chama de inspiração você vai e faz sem cobrança nenhuma isso seria na minha opinião na minha opinião seria seria o melhor estado de se estar porque se você não tem cobrança nenhuma com isso que você tá fazendo tá sendo veio essa o que a gente chama de inspiração que talvez nem seja o melhor não mas veio essa vontade de fazer algo que você simplesmente faz não existe problema nenhum não existe problema se se tá atingindo uma qualidade não existe problema se mais pessoas gostam não existe problema de você tá tentando só manter um ciclo de um ciclo de costume que as mídias sociais agora criam pra gente né o ciclo porque o algoritmo não sei o que não existe não existe problema você tá seja lá o que for que tá acontecendo aqui você tá o mais próximo do natural possível veio essa vontade de fazer algo e você só fez com certeza cara é exatamente isso e aí então mas tem sempre o porém né isso é ótimo esse estado seria o ideal de todo mundo né mas ainda assim do mesmo jeito que eu citei um pouco em criatividade lá o jeito de você ficar melhor em uma atividade é fazendo mais dela sim com certeza mas até nisso né a famosa é a famosa questão lá das 10 mil horas né pra você dominar uma habilidade né vamos dizer que essas 10 mil horas são o jeito de você conhece o termo de renderizador né de 3D tem esse termo brute force você já ouviu falar esse termo não não ouvi cara eu sou um cara bem leigo em 3D não mas tudo bem você vai entender esse termo vem do jeito de se calcular a luz e tudo que tá acontecendo no 3D de um jeito sem otimizar nada ele não vai tentar encontrar o que que precisa de mais detalhes que coisas que estão perto da câmera ou longe a força bruta né o brute force ele vai calcular tudo com a mesma intensidade então nesse método de renderizar normalmente você precisa de mais tempo renderizando certo mas a qualidade inteira do negócio vai ser vai ser boa igual não vai ter só as coisas brancas sem reflexo aqui que vão tá boas mas tudo que é pele e ou vidro transparente tá com má qualidade não o brute force ele vai fazer tudo ao mesmo tempo que seria o cálculo de um a um você não vai você não vai tentar pegar atalhos né e otimizar o processo calcular de um a um tudo que tem pra ser calculado então essas 10 mil horas voltando às 10 mil horas né seria a força bruta de aprendizado você vai aprender se você ficar 10 mil horas em alguma coisa aham mas não necessariamente você vai você precisa gastar tudo isso porque vamos dizer pega qualquer atividade que é puramente motora que você que você aprende muito menos de 10 mil horas né é dirigir um carro certo você não precisa de 10 mil horas pra aprender dirigir um carro só que é aprendizado também você não precisa de 10 mil horas pra conseguir não sei manusear de uma maneira mais fluida um deck de cartas e fazer algumas mágicas ou coisa assim você não precisa de 10 mil horas tem um monte de coisa que você não precisa de 10 mil horas né e outro tem esse ponto né não é tudo que você precisa de 10 mil horas é e tem um tem um livro que eu tô lendo agora eu tô abismado como que eu não li antes que chama Por que dormimos você já ouviu falar desse livro Por que dormimos não nunca ouviu falar desse livro bom basicamente esse autor ele te convence de todas as maneiras possíveis porque dormir é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida como um organismo que precisa disso olha aí que interessante então é engraçado que tem um capítulo que ele começa assim é a nova droga descoberta é consegue fazer você ter mais energia mais alegre você até fica com uma aparência melhor você aprende mais rápido e e mais umas três coisas ele faz assim você gostaria dessa droga? é só dormir né um tom de brincadeira mas você sabe o que é porque o livro tá falando disso então é dormir e é muito interessante que a parte que eu tô agora ele fala mais da parte que tá próxima nossa área que é de de criatividade então tem até uma diferença do tipo de sono que você tem é a noite se é o começo do sono ou se é o final do sono normalmente de manhã o que que vai promover mais aprendizado e mais é solidificação de memória e é diferente pra o que a gente faz e diferente pra vamos dizer coisas mais técnicas matemática engenharia coisas assim né e a qualidade do sono inicial nas primeiras horas de quando você deita são melhores pra esse aprendizado mais técnico e a aprendizagem e memória pra nossa área é mais no final da noite e há coisas que podem ser feitas né pra pra melhorar o sono mas o ponto aqui é que apesar de eu me preocupar com o meu sono eu nunca pensei com toda essa perspectiva que o livro promove né porque é impossível você não ficar chocado depois de ouvir de tanta coisa que ele fala outra coisa interessante que ele fala eu já vou voltar pra criatividade eu falo assim que o livro do Guinness que é uma empresa privada eles aceitaram aquele cara pular de quase fora da terra lembra do Red Bull sim 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 e ele bateu o recorde de salto algum recorde ele bateu né ou mais de um sim é eu não lembro qual foi o recorde mas eu sei que ele quebrou um recorde ele passou a velocidade do som entrou como uma bala na terra né e aquilo foi ok não é contra a vida mas o livro do Guinness não permite recordes de de não dormir de mais tempo não dormido olha só detrimido e perigoso pro cérebro pro organismo que eles não permitem isso então olha olha o nível de de preocupação caraca nesse livro ele fala outras coisas então voltando informação foda que nem eu descobri que o Guinness Records né o World Records era da Guinness eu falei ó meu Deus o que ó informações que a vida adulta te trazem né tipo caraca tô tomando um bagulho que tem o mesmo nome igual porra porque é a mesma empresa essa eu não sabia tá vendo agora tô aqui ó explodindo desculpa a gente interrompia sem problema é voltando lá pras 10 mil horas né que existe essa ideia então primeiro não é só tudo qualquer atividade leva 10 mil horas e se você não tá dormindo direito e fazendo coisas básicas que o organismo corpo humano precisa você literalmente você tá deixando de aprender coisa porque você nunca aprende coisa enquanto você tá fazendo há melhora mas o aprendizado mesmo vem depois de dormir então só voltando no livro rapidamente ele até agora eu não terminei ele tem defendido as power naps ou dormidas no meio do dia os cochilos os cochilos e ele dá vários exemplos como isso é já foi mais que provado pela ciência se é que você pode provar algo mas o método que a gente tem mas como isso é benéfico e é só por causa da cultura né a cultura de se trabalhar acordar cedo e o horário pra dormir todo mundo vive em sociedade então tem que bater os horários mas sim sim óbvio se você dorme durante o dia não é pra pro melhor pro organismo não é o melhor pro aprendizado então vai ver a pessoa tá frustrada e tendo dificuldade e sentindo que demora mais porque ela literalmente tá tendo esses problemas e talvez né não que seja a solução de tudo mas talvez acertando o sono você garantir que você tem as de 7 a 9 horas de sono você literalmente vai tá aprendendo mais rápido olha aí porque o dormir é o salvar arquivo né do nosso cérebro né é o salvar e é o fazer essas conexões terciárias de de dar mais é de aumentar o leque de opções do que que é a sua imaginação é no sonho que o cérebro faz esses testes com tudo que foi nos dado durante o dia né e é por isso que quanto mais experiência você tiver com coisas não relacionadas à arte em si e quanto mais você dormir bem mais criatividade você vai ter né é muito difícil você ter inspirações ótimas e fazer coisas impressionantes se eu ser tudo que toda a sua experiência ficar sentado no computador fazendo a mesma coisa e não dormindo direito né ficando acordado toda noite é buscando essa essa esse um objetivo que você acha que é que é o certo caraca volta naquilo de abranger um pouco mais as atividades né e fazer outras coisas e aí você vai perceber até como você disse que tudo é uma expressão artística tudo você consegue sentir que há um jeito de fazer um pouquinho melhor um pouco pior e você sente coisas diferentes sua mente começa a gerar outros pensamentos dada a atividade que você está fazendo tudo é uma inspiração né então eu diria que é muito melhor começar a focar em outras coisas do que ficar martelando um problema achando que tem que só esculpir 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 cada vez mais cada vez mais há mais coisas a serem feitas que vão auxiliar esse um objetivo maior né no nosso caso a estrutura vai talvez dormindo mais e tendo essa calma né de mudar um pouco a perspectiva das coisas vai te dar mais paciência em enxergar o que a gente chama de exercícios de anatomia como como uma hora essa prática vai ser muito mais prazerosa eu não sei se isso vai literalmente ficar mais prazeroso mas mudando a perspectiva e você tendo esse entendimento profundo mesmo natural né você não é só intelectual é isso ouvir aqui o cara falar e é isso mas você faz parte de vocês você não só acredita mas você sente isso vai ficar mais calmo e mais prazeroso essas coisas entre aspas chatas de se fazer que é o que na prática te deixa melhor mesmo a repetição de se fazer mais vezes caraca eu gosto de juntar mais coisas assim não só ficar falando em métodos de como você pode aprender sabe porque não é isso não é isso que vai fazer a diferença não é o método que você vai aprender no final quando você aprende e fica mais na sua natureza você nem pensa mais em método você não tá pensando em absolutamente nada não faz nem sentido você pensar não eu tô pensando aqui no golden ratio e depois tô pensando colocar mais nesse cantinho é muito mais fluido a mente humana do que isso por isso que eu até posto algumas coisas às vezes eu nem sei como eu tô fazendo isso não sei de método você só joga lá a massa e massa no ZBrush né massa digital nem eu sei como eu fiz isso é só mais um alerta pra ficar muito focado em qual é o melhor método né aproveitando é isso assim se você joga ZBrush tutorial no no YouTube cara você vai ver 50 tutoriais diferentes diferentes e todo mundo cada um ali tem a sua maneira de dar o start na cabeça tipo se você coloca um ZBrush Red tutorial cara todo mundo vai pegar o Dynamesh e aí vai puxar cada um vai usar de uma forma cada um vai usar um brush diferente ou na maioria das vezes todo mundo usa quatro brushes só que é o Clay o Dump o Standard o Move e sei lá o Trim alguma coisa do tipo e aí assim é isso assim mas cada um vai de uma maneira que nem você naqueles videozinhos dos elementos faciais você começa a orelha o nariz ali criando achatando o bloco aí você usa uma máscara e aí você usa a ferramenta de transform lá pra puxar cara assim tem N métodos N métodos porque da mesma maneira que você começa desse jeito eu já vi gente que pega o mesmo cubo transforma ele numa chapa curva ele e aí ele usa o Move num tamanho gigantesco puxa e aí você vê aquele trianglinho e aí o cara começa a fazer o nariz então assim não é o método mas sim a sua percepção que vai construir a peça ali e você vai aprender com o tempo como eu falei da força bruta vamos dizer e eu vou sinceramente dizer que foi o meu método sem saber que era o método porque eu só queria ficar fazendo essas coisas eu não não tinha muito objetivo com nada absolutamente nada eu gosto de ver aqui essa mãozinha girando na minha tela da hora deixa eu fazer outra então então foi por força bruta eu não tava nem quando eu te perguntei do método de aprendizado a coisa principal que se faz em aprender qualquer coisa é você saber o seu limite e aí você puxa um pouco esse limite aí você dorme literalmente dorme aí no outro dia você consegue puxar um pouco mais e aí você se frustra mas aí você volta um pouco atrás e fica esse jogo sempre no limite mesmo mas a força bruta ela contempla isso também é porque se você seja lá como essa vontade de ficar fazendo surgiu dentro de você ela ela tá tá em funcionamento você vai ficar fazendo coisas e naturalmente você vai ficar fazendo coisas mais difíceis às vezes talvez nem sempre né porque a gente tem a tendência em fazer o que é mais prazeroso e outras palavras que é mais fácil é mas você vai aprender então e é por isso que eu não concordo muito com aqueles 10 mil horas é só se você por sorte você tem esse esse vírus do força bruta que vai te ficar repetindo as coisas e você vai aprender você vai aprender é a criança aprende a falar por força bruta também ela não tá tendo aulas de falar ela só fica ali ouvindo literalmente tudo que foi jogado no universo dela e ela aprendeu a falar né sim é aquela força da repetição né tipo a mãe o pai para na frente da criança e fica papai e não tinha nenhuma estrutura não tinha nenhuma estrutura tenta pensar um pouco com o cérebro de uma criança que não tem absolutamente nada ela nem sabe o que é língua o que é conversar sim como é que aí tem um monte de som barulho sendo jogado que segue um certo padrão que talvez ela relaciona naturalmente relaciona com a feição as feições das pessoas e a tonalidade da voz e se ela ganha comida ou não e vai aprendendo vai fazendo todas essas conexões de padrão então sim a primeira artimã que a criança aprende é chorar porque quando ela chora a mãe aparece o pai aparece enfim aí ela fala se eu chorar vai aparecer então já aprendeu e a mesma coisa a gente aprende a chorar e vai fazendo só que tem assim se você provavelmente se você está com muitos problemas financeiros você nem vai estar ouvindo essa conversa o que é uma pena mas sim assim existe diferença essa sorte de ter nascido em certa sociedade e oportunidades e capacidade mental e sei lá sim isso é legal do Covil porque desculpa acabei de interrompendo mas só para pontuar o que é assim no Covil cara são 60 e poucos programas até a gravação deste programa e assim a gente tem realidades completamente diferentes tá ligado das pessoas que de alguma maneira ali superaram os obstáculos e perseveraram e estão aí trabalhando com esse incrível mundo das culturas é isso que é legal são realidades completamente diferentes tá ligado isso é bom que tá abrindo um leque um pouco mais mas mesmo assim vai sempre ter diferenças em necessidade de sobrevivência e alguém que tá fazendo só porque acha legal ou o pai paga tudo e aí a pessoa não tem problemas nenhum em levar um ano ou 15 anos para aprender então existe essa diferença então a força bruta de aprendizado ela vai funcionar mas vai levar muito mais tempo então se alguém tá realmente precisando de um trabalho precisando de alguma coisa que é otimizar ao máximo o aprendizado aí sim toda essa essa perspectiva mais natural e orgânica que eu tenho falado ela não vai ser o melhor então de algum jeito a pessoa vai ter que começar a aplicar outras técnicas talvez tenha que ser um pouco mais controlada em horários no seu dia talvez tenha que pagar um professor porque aí é uma correção em tempo real de erros ou mentoria então tudo isso demanda dinheiro mais esforço mas é é que a nossa conversa aqui ela tá sendo mais generalizada como que como que um ser humano aprende alguma coisa de onde vem a vontade de aprender em primeiro lugar então só que dar esse aviso né porque eu sei que não se aplica pra todo mundo né sim sim esse estado perfeito de simbiose com natureza que tudo funciona naturalmente tem gente que literalmente sei lá tem um ano pra começar a ganhar dinheiro senão não vai vai ter que desistir da área algo assim sim que a gente acaba acompanhando né acaba acompanhando a galera que acaba desistindo por exatamente por questão financeira tal acaba não não conseguindo ir adiante mas estamos aí estamos aí provando que né que tem tem situações e situações a gente conversou tudo aquilo de inspiração e e aí quando quando não vem a inspiração né como você você acaba fazendo outras coisas né não relacionadas a estrutura mas dependendo de como a sua a sua mentalidade for das coisas e conforme você vai aprendendo mais maneiras de pensar e vai abrindo um pouco mais o leque você vai perceber que há um prazer até é nesse nesse aprendizado difícil que é o desenho por exemplo então falando por mim mesmo né eu deixei de desenhar por muito tempo mas por algum motivo talvez por pessoas que eu tenha assistido coisas que eu tenho lido até até o barulho do lápis no papel a sensação de passar o lápis no papel é prazeroso e a qualidade vamos dizer a qualidade do que eu tô atingindo é secundário sabe eu acho que tudo isso volta naquilo de ter uma cobrança absurda em conseguir coisas em atingir alguma coisa além da atividade que tá sendo feita que atrapalha o processo atrapalha o processo de se de se de gostar de fazer de alguma coisa é o que é o empurrão inicial é o prazer né você perde isso por conta por conta dessa cobrança e se esquece do principal você tá fazendo isso primeiramente por gosto uma questão de 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 interesse ali né se não existe mais isso acabou então atualmente eu prefiro mais entender de onde vem todo esse esse prazer essa vontade de fazer do que a cobrança de se atingir alguma coisa né todo mundo dá pra dá pra melhorar pega o top 1 aí de alguma coisa de qualquer atividade ele ainda tá tentando atingir alguma coisa e isso pode ser ruim também completar dizendo que há várias atividades a se fazer que o prazer vem não só do que você vai atingir com ela a atividade em si é prazerosa né parece que a nossa cultura ela troca troca as coisas você tem que você não tá desenhando ou esculpindo porque é legal você tá desenhando porque você tem dinheiro pra caramba tem que ser famoso e tem que fazer não sei o que não sei se isso é facilmente aplicável pra todo mundo provavelmente não mas eu gostaria de compartilhar eu tenho que fazer uma pergunta primeiro você acha importante então essa coisa de equilíbrio entre corpo e mente você é um cara que faz exercício como é que é isso acho que esse é um assunto interessante pra terminar e a gente pode falar dos filósofos e dessa parte mais técnica depois outra hora mas do mesmo jeito que o sono o seu ciclo de sono vamos dizer tem três coisas que se você não tiver fazendo o mínimo possível vamos dizer o melhor possível que eu não sei o que é o melhor possível mas o mínimo possível talvez problemas que você consegue enxergar no dia a dia em atividades ou de problemas emocionais você pode estar tentando consertar eles sem atingir o sintoma sem atingir a causa principal o que eu quero dizer se você não tem energia ou foco durante o dia pode ser que o seu ciclo de sono está errado do mesmo jeito que o sono afeta a gente mais do que qualquer outra coisa exercício e como se come não vou chamar de dieta mas como se come o que você come afeta também olha aí há teorias de que tudo isso eu não sei se eu concordo 100% com isso eu vou dizer que é só um bom modelo e dependendo da sua visão do mundo pode te ajudar a abrir mais portas e você começar a pensar outras coisas mas há teorias de que exatamente tudo que você sente pensa depressão ansiedade falta de foco todas as coisas negativas vem de inflamação no corpo e inflamação no corpo ela vem do que de comidas ruins vamos dizer álcool muita fritura não só a caloria vamos dizer caloria secundária mas um desbalanço das calorias se a sua caloria só vem de carboidratos provavelmente você está fazendo algo errado e o seu corpo não está gostando porque está faltando gordura e proteína então tudo isso que é errado está causando inflamação no corpo e por consequência a mente que faz parte do corpo não tem separação nenhuma está reagindo dessas formas não é como se eu quis pensar que a vida é uma merda hoje provavelmente se esse pensamento surgiu na sua cabeça é por outro motivo primeiro porque não é difícil de pensar não é difícil de concluir que todo pensamento só surge na cabeça e se você concentrar um pouco mais você vai perceber que cada palavra que sai da sua boca você nem sabe como que saiu se você pensar um pouquinho mais você não vai nem conseguir entender como e por que quando você está desenhando esculpindo como que você fez cada milímetro daquela linha ou daquele espaço de massa que você mexeu você não tem ideia de tudo isso reduzido a gente é muito mais tem essa visão muito mais macro de tudo do todo você traça uma linha você não está pensando em cada ponto do pigmento da folha que o grafite está soltando ali bom só quero dizer que há coisas a serem feitas antes de se começar a se preocupar com remédio ou começar a achar que você é desse jeito porque a natureza te fez assim e essas coisas são essas três que eu falei que é o sono exercício e a comida que entra pela boca então é foda que hoje em dia basicamente como tudo a gente entra nesse ciclo de procurar em Youtube só que aí tem esse detalhe de que conteúdo livre e gratuito ele nem sempre é completo e na verdade todo mundo está compartilhando coisas livres para tentar vender algo e é todo mundo especialista e aí a consequência que a gente tem preguiça de tentar ler um pouco mais a fundo qualquer assunto a gente quer a resposta rápida então ler livro nem entra em opção porque simplesmente leva muito tempo e aí você acaba achando que um cara tem aquela dieta certa aquela outra pessoa tem um exercício que é o melhor de todos ao invés de entender o que todas essas práticas boas ou ruins melhores ou piores de dieta exercício onde elas estão apontando para onde tudo isso está apontando eu posso dizer aqui rapidamente que elas estão apontando que são atividades que elevam o batimento cardíaco seja de um modo crônico que é uma corrida longa certo mas aparentemente é muito melhor você ter altos níveis de batimento cardíaco seguidos por um relaxamento no batimento cardíaco do que uma coisa crônica então fazer coisa de alta intensidade com descansos pequenos em que o seu coração vai para cima e muito para baixo levantamento de peso porque porque as juntas elas vão ser protegidas por todos os ligamentos mas principalmente pelos músculos que estão ao redor das juntas e a comida acho que não precisa falar todo mundo sabe mas certo mas ninguém quer admitir a cultura é tão forte nisso a cultura é tão forte nisso que primeiro a gente acha que o certo é comer três vezes a gente acha que de manhã tem que ser um pãozinho com café e não sei eu já estou tão fundo nessas coisas que estão comentando sobre a cultura humana sempre que se juntam muitos humanos voltando no Terence McKenna que fala muito disso da cultura que é fácil ver que em algumas coisas a cultura ela não é benéfica na verdade está indo contra qualquer progresso que você está tentando ter mental ou do corpo então eu não quero entrar em detalhes aqui mas a sua pergunta foi se eu faço o que eu acho então isso é o que eu acho e sim dado esse entendimento eu não vejo atividades como um problema acabou por sorte acabei criando gosto por fazer certas coisas não sou um triatleta não sou não estou competindo nada se o seu entendimento é tão pouco nas coisas e basicamente você só sabe o que a cultura te passou você vai achar que exercício é só ir para a academia e levantar peso sabe não necessariamente aí vem junto a ideia de que quem vai para a academia é rato de academia então está vendo como se cria toda uma ideia ao redor de uma coisa que não está exatamente você vai procurar exercício no youtube você vai achar bodybuilding mas exercício não é bodybuilding exatamente procura 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 é joga no pinterest depois fat cara você não vai encontrar uma imagem de gordo você vai encontrar como reduzir suas medidas a melhor dieta o melhor exercício para você queimar calorias você nunca vai encontrar um gordo no pinterest é tem toda essa parte de se vender com a imagem do corpo e aí é mais difícil ainda de se achar a informação concreta mas vamos dizer a dica que eu diria se alguém se interessa por isso é tentar ver onde tudo isso está apontando é na fonte também né mano é na fonte mesmo ao invés de se ficar preso a algum guru que você acha que está ensinando a melhor solução do mundo tenta ver onde todas essas ideias de como se comer e como se mover para onde elas estão apontando e sinceramente elas vão apontar para o mesmo lugar todas elas sim para que não venha ao caso aqui a gente conversar agora sobre física eu acho crucial isso ah e outra coisa só voltando tudo isso que eu falei sobre dormir como afeta aprendizado e se você não está dormindo provavelmente está deixando de aprender coisas uma das coisas que mais fazem o corpo funcionar e aprender bem é exercício então mesmo se o seu foco não for exercício mas se você quer aprender muito porque você quer dominar o Instagram talvez talvez começar a fazer alguma coisa correr natação não sei há milhões de opções talvez seja isso que é a diferença de você conseguir esse ou outro objetivo entendi olha aí é isso não estou dando a receita de nada só estou compartilhando aqui umas coisas mais no geral que eu penso ao invés de ser muito específico está aí é aquela máxima você não está dando peixe você está ensinando a pescar só quem vai querer pescar a única regra aqui é a única regra hoje em dia que eu posso dar dorme dorme essa é a específica que eu vou dar dorme dormir é a única regra da vida então é claro se você estiver dormindo muito por depressão aí talvez tem que consertar pelos outros outros métodos é exatamente dormir por depressão também é um problema cara sei bem como é isso sei bem como é isso Fábio obrigado novamente aqui por atender o chamado e aceitar gravar aqui e cara sempre um prazer e muito achei muito foda a nossa conversa aqui tudo que você disse eu acho que só tem a agregar aí para todo mundo que está ouvindo a gente cara obrigado novamente e abro aí para você mandar uma mensaginha para a galera que está nos ouvindo e novamente obrigado por ter aceito o convite valeu é sempre um prazer falar com você também e eu acho que a mensagem se eu já já passei toda dissipada na nossa conversa e eu só me abro para se alguém tiver alguma dúvida quiser perguntar e conversar sempre ajuda compartilhar tanto receber perguntas quanto perguntar então eu estou aberto para conversar com quem quiser e agradeço a chance de conversar com você também valeu eu que agradeço cara sempre sempre bem-vindo vamos pensar aí futuras gravações futuras gravações porque sempre dá pano sempre tem tem o que extrair daí mano valeu 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 mesmo falou